Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer E hoje estou de volta com mais um episódio de Horizon Zero Dawn Estou aqui pegando esse galho, só falei só pra sincronizar mesmo Isso é muito engraçado aqui Fogueira, árvore e tal Aí, estou aqui indo fazer essa missão que eu meio que tinha deixado pra trás acidentalmente A missão de nível 7, sei lá, já estou no nível 27, entendeu? Então é melhor fazer logo, como é a missão principal do jogo Importante fazer E eu nem lembro sobre o que é essa missão, mas não vou descobrir agora Plantinha de cura é muito bom Plantinha de cura eu preciso que eu estou muito legal de cura, pode ter uma máquina ali Eu ainda posso arrumar uma vantagem Vocês não vão vim cair na torre do primeiro, né? Ah, vocês vão Também vai vim, né? Vem então Batou até a toma de longe O cara, ele morreu mesmo O cara é desprezível Tô passando aqui não, porque aqui tem muita máquina, não tô afim, tô afim de jogar logo Porque eu queria plantinha mesmo, pra cura Tem muita máquina, mas é máquina fraca aqui, né? Ah, eles me viram? Estão indo atrás de mim mesmo? Sério? Acho que não é não Não sei ou não Devei até um susto Muitas máquinas Todas controladas pelos assassinos Meu Deus Os Nora conseguiram derrotar um corruptor Talvez a chefe de guerra tenha deixado algo pra trás Alguma pista de onde ela foi Enviaram um bando delas ladeira abaixo Ok Um corruptor Mas os assassinos já o tinham usado pra mandar outras máquinas contra eles Valente, fale comigo Fala, faladrão Já levaram os mortos e feridos Não há mais nenhum valente ao curandeiro aqui? Só eu Você tá ferido O que houve? É, tudo Tá uma loucura, total A chefe Sona mandou eu voltar pra que ela tá Não sirvo ferido assim Val me enviou atrás da Sona Você sabe onde ela tá agora? Tudo o que sei é onde nos separamos Na torre de metal ao sudeste das ruínas da sede do diabo Busque a elevação atrás dela com um só rochedo Irei até o enlace e relatar o que sei para Val e os outros Que a mãe de todos te dê forças Sozinha, será a última Até o último ano, a questão foi o Instagram Acho que eu vou arrumar de confusão pra esse de bicho Vai ajudar Eu tenho que passar pelo lugar que mais tem máquina Ah, mas não tem bocarra, esses bichos? Então tá tranquilo, não tem bichos que dão mais trabalho O tirânio, por exemplo Meu irmão, aquilo ali foi uma praga pra matar Oh, não consigo Achei que ela ia ficar bugada ali Eu já te falei Os assassinos Então não sei o que vai passar Ah, então não sei o que é que é isso Eu tenho que passar de baixo Não sei o que é isso Esses bichinhos não doem trabalho Ah, eu vou ensinar como matar um dente serrado Calma aí Eu tenho que passar por aqui Eu tenho que passar de baixo Eu vou ensinar pra vocês como matar um dente serrado E aí tem hora certa, se não dá ruim. Aprenda! Aqui você vai lutar contra ele, se não pode lutar contra o outro. Você ainda vai ajudar atacando tudo mesmo. Eu preciso manter uma ajuda. E aí 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 É melhor prevenir E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele fez uma missão secundária sem querer. Sem armas, isso foi o melhor que a gente conseguiu. Muito obrigado por destruí-lo. Podemos ir pra casa. Dois não. Isso importa. Não, não é isso que tu fazia. Continua a nossa missão, né? Não é isso. Ai, meu Deus. Se aparecer alguma pontinha, não é que aparece alguma pontinha. Tô sim. E da piscis. Vai falar barulho de peixe coçando. Mas peixe coçando é até liberir. E aí, vigia. O que tem aqui? Cadê? Cadê? Ali. Essa deve ser a elevação que o mensageiro da Solna falou. Fugiu. Aí, ficou preso. Não sei lá qual foi o último lugar que você não previste. Deve ter sido aqui, né? Deve ter sido aqui, né? Deve ter sido aqui. Deve ter sido um pouco pra descansar. Bandagens pra ferimentos. A chefe de guerra parou aqui. Então, pra onde ela... Não deve ter sido fácil. Continuar depois da emboscada. Aí. O mensageiro não foi o único que ficou ferido. Pode haver algum rastro de sangue. Melhor eu usar meu foco. Isso. Rastros. Botas e sangue. Parece que só um exorrente seguiram pra aquela elevação. É uma brincadeira pra mexer, né? Tá me perguntando. Achando que só porque estão corrompidos são melhores do que eu. Seus religiosos bostas. Um dente serrado morto. Será que foi a soma? Ela pode estar por perto. Claro que foi a mulher sinistra. Acredito eu. Se ela é uma chefe de guerra, ela tem que ser sinistra. E matar um dente serrado não é pra qualquer um. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. E aí? Sorte a sua que eu apareci. Um segundo a mais e aquele dente cerrado teria te rasgado ao meio. Meio segundo a mais e eu mesmo teria matado. Ah, então você é a chefe Sona? Val me pediu pra te achar. Ele protegeu o portão? Protegeu, provavelmente. Eu ouvi matar uma máquina corrompida sozinha. Mas tá preocupado. Nossa tribo precisa de força, não sentimentos. Rastrei assassinos que atacaram a provação. Eu quero vingança. E você? Você não faz ideia. Mostre-me então. Empreste sua força. Siga-me. Eba! Eu tô começando a gostar dessa pessoa só pra me vingar daqueles otários. Os assassinos estão atrás dessa elevação, escavando a terra maldita. O pecado dos antigos está enterrado naquele solo. Corruptores diabólicos. Foi nisso muito bem. Eu matei a Vigília da Mãe. Afirmação ou usada. Vamos ver se corresponde a ela. Vamos lá. Ah, na hora que é pedaço. Não adiamos fogo nela, e aí? Bom, então vamos começar. Oh, espere. Não se apressa. Me dá um tempo pra tentar me aproximar. Se eu ousar lutar, abra fogo. Tudo bem. Vamos ver o que sabe fazer. Eu não vejo o que eu sei fazer. Além de miojo. Provavelmente vai ter algum lugar pra descer aqui. Tchau. 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 O medo de errar é muito grande, né, mano? Um, dois. Vamos aí. Próximo. Sabia. Por que quando você entra na minha mira, você percebe de graça? Vamos lá. Vambora. Vambora. Opa! 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 Só restou maquinas, não tem um ainda, só restou maquinas, dois, três, três, Fasta um aawanias, Vai criar um salão, é um braço, como que está a ver, vou voando, . 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 Fiquem abaixados! Ok... Não faz questão de ficar pegando item não. Só pegar esse aqui só. Ah queima ferro. O que é que usa? Queima ferro. Queima ferro? Não tem nada que use isso. Não eram todos. Eu contei mais no massacre do bando de guerra. Se eu tiver que seguir a sombra imunda deles daqui até o domínio da lança, eu vou. Está ferida, perdendo sangue. Minha saúde não é da sua conta. Ninguém duvida da sua determinação, mas precisa descansar. Ela tá certa, chefe. Dê aos ferimentos tempo pra fecharem. Val, o que está fazendo aqui? Eu ordenei que protegesse o portão com sua vida. Eu o protegi. Até o mensageiro que enviou retornar com notícias do encontro com Eloy e sua localização. Deixei o portão bem protegido. Meu lugar é aqui, com você. Com nossa vingança. Eu não mereço isso. Ah, talvez eu deva dar uma olhada por aí. Vê se eu descubro onde está o resto dos assassinos. Faça como quiser. É o que todos fazem. Mãe? Ah, eu já tentei pegar isso. Investiga o local das escavações, ainda não acabou. Não tenho mais espaço. Vão talvez parar pra voltar nem essa. Vão ser passe. Vão ser למ� nunca é dê. Vão ser節o dentro da venta. Vão seredelada. Vão ser nívelür every dos days. O João está norito. Vão ser nada demile. Vamos lá. Vamos lá. Mestre de Provisões, tirando. Câmbio. Um estoque de flama dentro da base. É só sabotar isso e a gente vence. Descobri uma coisa. O resto dos assassinos está acampado em um elo de metal. O que significa isso? Malditos. O elo de metal fica nas ruínas de pesar do diabo. Aquela terra é tabu. Vou retornar às matriarcas. Implorar que façam uma exceção. Não há tempo para isso. Sangue derramado pede sangue derramado. Se o chão é maldito, então que nossa vingança o santifique. Que blasfêmia. Por favor, chefe, quebre o tabu. Apesar do diabo, é um lugar maldito. Mas, talvez a bênção de emissária possa nos proteger. Vou enviar batedores. Nossas tropas se reúnem no penhasco acima de Ecos Rubros e lançamos nosso ataque de lá. Parece um bom plano. Te vejo lá. Acabou, 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 acabou. Só preciso achar uma fogueira. Ah, não tem uma fogueira perto. Enfim, vou terminar o vídeo aqui, então. É isso, galera. Fim do vídeo. Curta, compartilhe, divulgue com meus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir as redes sociais. É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!